Fala galera, beleza? Mito Goukin aqui, estou com a solução definitiva pro reembolso Cyberpunk. Ela é tão rápida e tão fácil de fazer, vocês vão receber agora aí o reembolso, tá? E se der certo, por favor, volte nesse vídeo e comente, tá? Muito importante pra mim, como meio de agradecimento, um like no canal. Um like no vídeo aí vai estar me ajudando bastante, beleza? Pra galera ver que isso realmente funciona, então vou deixar no comentário fixado. Vocês podem ver o comentário da galera aí. Ah, mas eu fiz o reembolso e não recebi. Eu comprei, eu fiz o reembolso e não recebi no meu cartão, não recebi na minha conta. Cara, relaxa. Pessoal desse vídeo aqui, ó, esse método aqui vai demorar. Vai demorar talvez umas duas semanas pra vocês pegarem esse reembolso aqui. O melhor método, esse aqui, ó. Bate-papo com o suporte PlayStation em tempo real. Digamos que tu vai digitar como se fosse um Facebook em tempo real a conversa ali. Ou um WhatsApp da vida. O link disso aqui vai estar no fixado aí, tá? Faz que vai dar certo, eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Vai preencher o nome, sobrenome, o e-mail. Bota o mesmo e-mail que vocês logam na PSN. Pode pôr aqui sem medo, tá? O ID da PSN, o mesmo ID aqui, o e-mail, né? Eu uso o mesmo e-mail pros dois. Bota a tua ID na PSN, no caso o meu é o Mito Gouki, né? Seleciona a plataforma, bota o PS4. Qual a razão de vocês entrarem em contato? Bota aqui, ó. Um jogo barra DLC. Vai marcar aqui e vai solicitar um bate-papo. Ó. Nosso tempo médio de espera é de 10 minutos. Como a demanda tá muito alta, vai demorar. Se isso aqui dá algum erro e tal, volta e repete o processo. Ó lá. Existem 74 clientes na minha frente. Vai demorar no mínimo uma hora aqui pra vocês serem atendidos. Eu já fiz isso aqui. Eu já peguei o meu reembolso. Tá aí na tela. Por aqui, vocês vão pegar o reembolso. Tá. Na hora. Finalizou a conversa com o atendente, vocês vão receber um e-mail com o reembolso. É esse e-mail que tá aí em algum canto da tela. Então, assim, realmente funciona. Hoje eu fiz ao meio-dia. Entrei em contato ao meio-dia e tinha 75 pessoas na minha frente. Eu fui ser atendido a uma hora da tarde. Sem exagero. Uma hora esperando. Mas valeu a pena. Pelo menos o atendente foi super gente boa. Fez todo o processo ali e eu recebi o dinheiro no meu cartão de crédito. Tá. Pra facilitar... Quem usa o cartão de crédito, já vou dar uma dica. Pega o print, vai lá no e-mail, tira uma print e entra em contato com o banco. Como o meu é Nubank, eu entrei em contato com a Nubank e falei, ó. O atendente me falou que pra mim agilizar com vocês aqui o crédito no meu cartão de crédito, eu tenho que vir aqui entrar em contato. Eu entrei em contato, o atendente lá me atendeu e falou, ó. Vamos colocar um crédito na tua conta. Quando a PSN fazer o reembolso, a gente vai só pegar o valor. Então, na hora, eu já tô com o dinheiro do Cyberpunk aqui e fiz o processo. Beleza? Quem comprou via gift card vai receber o saldo na conta, tá? Quem compra via cartão de crédito, volta pro cartão de crédito. Comprou o gift card, volta pro gift card. No caso, pra conta PSN. Beleza? Cara, melhor método, não tem choro. Comenta aí se funcionou. Tenho certeza que vai funcionar. Então, aqui, ó. Espera, deixa aberta essa aba aqui, não fecha. Não fecha, senão vai dar errado, tá? O link pra acessar esse chat eu deixei no comentário fixado. Beleza? Deixa o like que é importante pra divulgar e divulga pra galera. Esse método aqui é infalível. Tá certo? Tamo junto, é nóis. Fui!